Jeová vai fazer, todo esse povo marchar no poder, eu quero ver, quero ver, todo esse povo marchar no poder Eita Jesus lindo, bom dia povo de Deus, bom dia pai do Senhor Jesus, bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia Diga, você sabia que as pessoas ficam falando, pastor, acho tão bonito quando o senhor, a pastora e o senhor se vestem com a mesma camisa Eu falei, isso aqui foi ideia dela, né? É sim, glória a Deus, né amor? É família pão da vida, nossas ovelhas amadas, é sim, é Estão fazendo a mesma coisa, é né, concordância, né? Muito bem, amados, eu quero pedir a vocês em nome de Jesus que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe Convide as pessoas para estarem conosco neste canal E eu quero falar hoje de um assunto muito importante que é falar sobre o poder de Deus Deus, ele é o senhor dos exércitos E a vitória já está do seu lado quando você caminha com Deus Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo Que aceitaram Jesus E fazerem parte do reino de Deus Fazem parte desse exército, nós somos chamados para uma batalha Batalhar contra o pecado, batalhar contra os principados, as potestades E quem está na batalha deve estar sempre atento para não sofrer riscos Para não correr o perigo de olhar para as bandejas do inimigo E ceder Esteja preparado para fazer parte do exército de Deus Nunca esqueça que o exército deve estar sempre pronto A receber as ordens do nosso líder maior que é Jesus Cristo E Jesus, ele ama cada um que participa do exército de Deus E na palavra de Deus diz assim, olha Aqueles que estão alistados Aleluia Para se vir a Deus Não se embaralham com coisas deste mundo É verdade Está dizendo que quem aceitou Jesus segue as coisas de Jesus Olha o Salmo 46, versículo 7, o que é que diz? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura Torre segura É a nossa fortaleza Deus promete um lugar de segurança Mas Deus também nos incentiva a prosseguirmos nessa jornada Sempre atento para não desistirmos Aleluia E Deus nos incentiva a sermos corajosos Olha o que ele diz aqui em 2 Cronicas 32, 7 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria E do seu enorme exército Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele Você veja que a palavra está dizendo conosco Está um poder maior do que o poder do inimigo Aleluia A palavra de Deus diz Maior e mais forte e mais poderoso é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Quem é que está em nós? O Espírito Santo de Deus Glória a Deus Ainda que as dificuldades todas Venham trazer para você tristeza, desânimo Receba a palavra de Deus e tome posse Salmo 27, versículo 3 Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Aleluia Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Louvado seja o nome de Jesus Que a nossa confiança está nele, né? Exatamente Nosso Deus poderoso Muitas vezes, amor, as pessoas se entregam Vê a dificuldade Fica olhando só para a dificuldade Não olhe para a dificuldade Olhe para o teu Deus Aleluia Porque não há nada impossível para ele As vezes a pessoa diz Deus me cura desse resfriado Mas se pegar um câncer Com a certeza de que o nosso Deus É poderoso é poderoso É poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos ou imaginamos Como está em Efésios 3, 20 Veja o livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 4 Escutem O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a grande multidão Oh, aleluia Glórias a Deus Eu falei em erguer os olhos, não foi? Não olhe para o problema O problema está aqui diante de você Se você olhar para o problema Você vai se entristecendo Vai perdendo o ânimo Vai vivendo as dores que esse problema está lhe trazendo Olhe para o alto Isaías 40, 26 Erga os olhos e olhe para a altura Quem criou tudo isso Aleluia Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial E toda chama pelo nome E toda chama pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imenso a sua força Que nenhuma delas deixa de comparecer Diga aí meus irmãos A palavra está dizendo que Deus chama as estrelas e todas as constelações Pelo nome E todas elas comparecem diante dele Livro do profeta Joel capítulo 2 versículo 11 O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército Como é grande o seu exército Como são poderosos os que obedecem a sua ordem Você veja aí como são poderosos os que obedecem a sua ordem Como é grande o dia do Senhor Como será terrível Quem poderá suportar Está falando do dia final Do julgamento Do trono branco Do poder de Deus Para julgar todas as coisas E eu creio que está próximo Está bem pertinho Está pertinho E nós vamos agora orar Algumas pessoas Assistiram o culto no Lá de ontem E talvez disseram O pastor Chico não falou sobre o aniversário do pastor Gabriel Eu fiz questão de ficar calado Só me suspeito, né pastor? É, porque assim Poderia ser que eu falasse E por eu falar muitas pessoas Porque tem muito carinho por mim Pela pastora Jossanete Fosse dirigir alguma palavra Para o pastor Gabriel E eu deixei que as pessoas mesmo Fizessem as homenagens a eles E foram milhares Aleluia Do Brasil e do mundo Graças a Deus Foi uma coisa espontânea O povo mesmo orando por ele E fazendo homenagens a ele E nós vamos orar agora Vamos orar e vamos orar Por todos que estão fazendo aniversário Vamos orar e pedir a Deus A mão poderosa dele estendida Pai Santo, Deus amado, Deus querido Ao iniciar esta oração, Senhor Eu quero pedir Que o Senhor abençoe Todos os aniversariantes deste dia Sim, meu Deus Ah Pai, eu peço a Tua bênção Porque eu sei que tem pessoas Que estão aniversariando hoje Mas estão tristes, Deus Estão tristes porque estão lembrando De coisas do passado Cenas do passado Momentos Que gostariam de esquecer Mas Deus Tu tens o poder Para mudar Sim, meu Deus Tu tens o poder Para transformar Este dia, Senhor Em um dia de alegria De felicidade Abençoa, meu Deus As famílias Sim, meu Deus As crianças Abençoa, Pai As avós Os bisavós Abençoa, Pai Teu povo, Deus Guarda o Teu povo O Teu povo sabe, Deus Que sem a Tua direção Sem o Teu poder Nós nada somos É verdade Nem nada podemos fazer Enche de alegria Sim, meu Deus O coração do Teu povo Enche de paz Enche de saúde De felicidade, Deus Ah, Paisinho querido Deus amado Como eu agradeço, Deus Pela vida de cada uma Das nossas ovelhinhas Pela vida do Pastor Gabriel De todos os meus filhos A vida da minha esposa A vida de todas as famílias Que estão conosco aqui, Deus Abençoa, Pai Sim E obrigado, Deus Porque eu sei que a Tua mão poderosa Tem estado estendida O Teu olhar misericordioso É sobre a Tua igreja E eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome Engrandeço o Teu nome Agradeço a Deus Tudo o que o Senhor tem feito Maravilhoso Tu és, Pai E o Senhor nos preparou O Santo Lugar E quem habita, Senhor No Santo Lugar Não sabe viver em outro lugar Não, é só na Tua presença Que nós somos felizes Por isso eu quero pedir A Sua bênção Para todas as nossas ovelhinhas Sim, meu Deus Nossas moderadoras Moderadores Nossos pastores Pastoras Nossos obreiros A família Pão da vida, Deus Abençoa, meu Pai Aqueles que fazem parte Desta igreja À distância De perto Abençoa o Teu povo Ergue a Tua igreja, Deus Como a igreja Que revela o Teu poder O Teu amor A Tua misericórdia Abençoa, meu Pai A todos Todos os dizimistas Teus filhos e filhas Que nos ajudam A fazer a Tua obra Multiplica na vida Das Tuas filhas e filhas Que nos ajudam A fazer a Tua obra Enche de saúde Cura as enfermidades Enche de alegria Deus A vida Dessas pessoas Que entenderam O Teu chamado Meu Deus Recompensa, meu Pai Atende, Deus As orações Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa, meu Deus Cada um que deseja Que tem pedido Senhor Me dá oportunidade Abre a porta de emprego Senhor Aumenta meus lucros Eu quero também Abençoar a Tua obra Tem tantos pedindo E eu peço, Senhor Abre a porta Sim Derrama das janelas Dos céus Sobre a vida Do Teu povo Sim, meu Deus É assim que nós pedimos Deus Em nome de Jesus Pela vida Pela vida de cada uma Das nossas ovelhinhas Em nome de Jesus Abençoa a todos Meu Paizinho Em nome de Jesus Amém 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 Jesus Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo no coração Olha um abraço É sim Cheio do Espírito Santo Meu Da pastora Jossonete Do pastor Gabriel Da pastora Isla Da pastora Todos os pastores Da Pão da Vida Beijinho carinhoso Muito obrigado Sinto um abraçado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Faça a obra do setembro Tá bom? Olha Beijo Beijo no coração Em um mundo agitado Onde muitos enfrentam A solidão E o abandono Há um lugar Que brilha Como um farol De esperança Um refúgio Para os que perderam Seus lares Um abraço Caloroso Para os que foram Esquecidos Bem-vindos A clínica De reabilitação Casa do Pai Cada tijolo Colocado É um ato De amor Cada detalhe Deste lugar É uma extensão Da esperança De uma vida melhor Que está por vir A Casa do Pai Foi erguida Não apenas Com concreto Mas com alicerces De solidariedade Compaixão E generosidade A Casa do Pai É um lugar De recomeço De redenção Onde cada irmão Que vive em situação De rua É convidado A escrever Um novo capítulo Em suas histórias Um lugar Onde veremos Testemunhos vivos Da graça De Deus Histórias de superação E renascimento Junte-se a nós Nessa missão De resgatar vidas Igreja Pão da vida A igreja do amor Uma família Para pertencer A igreja do amor A igreja do amor A igreja do amor